Talvez você não saiba, mas você está obeso. Todos os dias eu pratico algum tipo de exercício físico, desde mais leve, como uma caminhada, como alguns exercícios mais pesados, uma corrida intensa, ou enfim, musculação, tudo para combater a obesidade. Eu sou muito alto, tenho 1,95 m, e eu já cheguei a pesar 145 kg, peso de bezerro, peso de boi. Mas eu venho, conforme até falei aqui, lutando contra isso, e a palavra é essa mesmo, lutar. Porque é uma jornada muito, não é injusta, mas é muito difícil, porque, sei lá, você corre, 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 quatro, cinco, seis dias, aí depois você vai lá e toma algo a mais, ou come uma besteira a mais e recupera tudo de novo. Então o controle está aqui, na mente. E é aí que eu quero chegar em você. Eu vou gravar esse vídeo especialmente para um amigo meu. Quando ele assistir esse vídeo, ele vai saber que é ele, mas que serve para várias pessoas que também sofrem dessa segunda obesidade, que é a obesidade mental. Como identificar essa obesidade mental? Você é uma pessoa que lê muito, mas não pratica o que você lê? Você é uma pessoa que faz muitos cursos, mas não coloca em prática? No meu caso, por exemplo, eu ensino pessoas a falar em público, a se expor de maneira muito segura, a não ter medo, a direcionar as preocupações para outras coisas, e não para se o cabelo está legal, se o som está tão legal assim, essa perfeição que não leva nada a ninguém. Eu tenho um amigo que já fez meu curso, já fez meu curso de novo, já leu meu livro, e ele não coloca em prática, porque ele está obeso mentalmente. Ele tem medo de não estar preparado. Aí o que ele faz? Outro curso. Aí passa por aqui, ele compra outro livro. É o cara que mais me indica vídeos, cursos e livros interessantes da minha vida. Porque ele é um consumidor de conteúdo. Então ele está obeso, porque ele não solta esse conteúdo. Você conhece alguém obeso assim? Obesidade mental? Cheio de bloqueios, de travas. Ah, não estou preparado ainda. Ah, preciso melhorar isso. Talvez daqui a duas semanas eu vou aparecer no stories. Aqui duas semanas eu vou comprar um celular melhor e a câmera dele vai ser melhor para mim. Ah, o meu cenário não é bom. Desculpas. Balela para a sua obesidade mental. Resolva isso. Fala comigo, manda uma mensagem. Vou te dar uns choques de 220 volts que vai resolver isso. Larga essa vida de obesidade para um lado. A obesidade mental talvez seja pior até do que a obesidade corporal. Porque tudo tem a ver com hormônios e se você não coloca em prática, você entra num ciclo de auto sabotagem e vai desanimar, 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 até você se convencer que você não nasceu para isso. Esse é o perigo. Bateu em você essa mensagem? Conhece alguém com essa obesidade mental? Encaminha para essa pessoa. Clique, gostei. E vamos fazer esse vídeo chegar em mais gente. Só o começo, pessoal.